A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando alguma coisa é alguma coisa, deixa logo de ser as outras todas e isso é uma pena. O que é preciso é ser tudo ao mesmo tempo. Tanto o passado como o futuro coincida num ponto que se chama o presente e que passa logo a ser passado assim que vamos por ele. E o futuro começa agora. Neste momento o futuro começou. Música Música